Imaginem se suas cortinas e persianas pudessem abrir e fechá-las sem precisar tocá-las. Ou melhor ainda, ajustá-la automaticamente de acordo com a rotina do seu dia a dia. Puxões bruscos e intensos desgastam os mecanismos de funcionamento de suas persianas. Uma persiana automatizada é programada para funcionar sempre com a intensidade correta, por isso elas duram muito mais. Tudo isso é possível com as motorizações de cortinas e persianas da Unilux, uma empresa que está no mercado há mais de 20 anos, trazendo soluções para vestir a sua janela.